Primeiro vamos fazer uma caveira assim, ok? Primeiro a gente tem que ficar toda branca. Primeiro a gente tem que preparar o rosto branco. Olha, parecendo. Mais um pouco. Esmir, calma, calma. Uma coisa cada vez. Uma coisa mais difícil. Agora a gente vai botar um pouquinho de jazô. Agora a rosa nas pétalasinhas. Estou ficando incrível. Estou ficando incrível. Estou ficando incrível. Ajuste na sobrancelha. Ajuste na sobrancelha. Ajuste na sobrancelha. Agora o nariz? Agora o nariz! Com o lápis preto, vai fazendo todo o narizinho, né? É. Agora um detalhezinho aqui no queixo. É. Uma flor. Vamos pintar de azul. Vamos pintar de azul. Vamos pintar de azul. Vamos pintar de azul. Ajuste aqui. E agora o final. E agora vem o final. Vamos pintar de azul. Vamos pintar de azul. Lápis. Com o delineador preto, vai fazendo uns rasgos. Para finalizar, um lip gloss. Bem bonito. Viu? 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 Tchau. Viu? Viu?